rapaziada do canal inai pro firmeza tudo bem com vocês galera comigo tá ótimo galerinha teve gente aí me cobrando caçada é que o que se o cachorro é isso o que infelizmente não tá dando pra caçar porque tá chovendo muito aqui na minha região chovendo demais eu moro em biú na são paulo e você não sabe então chovendo demais é foda pra caçar entendeu pra caçar pescado fazer porra nenhuma é por isso que eu fico fazendo alguns vídeos assim vocês estão vendo alguns de dica algumas imagens de alguns bichos consigo filmar pra vocês entendeu hoje mesmo tomar aqui no nosso lago a gente sempre puxa uma extraírona daqui pra mostrar pra vocês como é que tá pode ver a grama tá bem verdinha tá choveu muito entendeu aqui ó é que eu nasci pega traíra geralmente a gente fica lá naquele lado entendeu aqui também foi abate um paturi aqui não viu o vídeo do abaixo do paturi tem um tempinho já o card vai estar em cima e o link aqui na descrição do vídeo beleza lá é uma roça roça de couve couve flor lá couve flor entendeu então tá ficando meio embaçado gravar aqui caçada porque fica gente lá entendeu uma coisa que eu tô devendo pra vocês também é um abate de alambu queria pedir muito pra vocês e quem entende de alambu como que eu faço para bater aquela animal é eu tô com dificuldade eu chamo ela responde mas isso é devido a falta de experiência minha em caçar alambu na hora que ela vem ela para de responder e do nada ela some não chega a vir até mim entendeu então quem tem experiência aí e viu esse vídeo até essa parte aí se puder deixar no comentário eu agradeço então galerinha tava com ideia aqui nem parece lá que todinho mas todinho mesmo ali ó puxar esse mato daqui pra lá e puxando tudo sabe aumentar aqui não é meu aqui é de um vizinho colega meu não é meu aqui porém a gente tem que cuidar né galera a gente tem que cuidar a gente pesca aqui então a gente tem que cuidar do lugar tipo ali ó filho da mãe jogou uma sacolinha ali ó odeio isso mano nossa senhora vai pegar um cara aí sei lá dá uma pancada nele entendeu mas é isso aí galera o canal não tá parado não tô gravando tanto vídeo de caçada por causa disso além tá chovendo muito trabalhando bastante entendeu você é louco tá uma correria lá na oficina trabalham muito mas vou tentar trazer vídeo de caçada cinco tempo começar a firmar vou trazendo de caçada nessa época de inverno então essa época geralmente nas regiões do nordeste gente é só seca e quente né como é que seja inverno só seca e quente aí aqui não aqui chove muito entendeu ó os dois quero quero que aqui chove bastante galera então é isso aí galera espero em tenham gostado da explicação do vídeo entendeu aí o lugarzinho bacana aqui pra caçar lugarzinho bom pra explorar então é isso aí galera fiquem com deus não esqueça de deixar aquele like no vídeo maroto pra fortalecer nós aí e se você é novo por aqui meu parceiro se inscreva no canal porque a gente vai arrebentar é nóis fui e e e e e e e